Vou começar este vlog mostrando o tempo pra vocês, já tá pingando, olha Olha esse tempo de chuva, olha que chuva, ó Olha só gente, já tá pingando, dando os tronzão também Aí eu coloquei minha roupa toda aqui, ó Porque ela ainda não tinha secado totalmente Né, ainda é 5 horas agora, então tá tudo aqui tomontoado Mas a tempestade vai vir feia, hein Vou mostrar lá na janela dos meninos Eu tô sozinha, ó, não tem ninguém em casa Só eu e o Custa, né Custa? Só tá nós dois, mamãe Por isso que tá tudo organizado, gente, ó Tudo organizadinho, banheiro, tudo, ó Tudo limpinho, tudo organizado, tem umas panelas ali Que é arroz e feijão de meio-dia, né, do almoço Aqui tem um frango descongelando, aqui tem essa pilha de louça Que hoje eu não estava muito boa, assim, não estava, não sei Eu estava com uma, assim, com cansaço, sabe? Então nem guardei a louça, mas acho que já tá seca, eu vou guardar Né, e vou mostrar pra vocês lá no quarto dos meninos A tempestade, gente Aqui é melhor de ver Olha Olha esse céu Esse céu Tá, né, pra chuva, ó Ó Tá dando uns trovão, ó Olha essas nuvens aqui, ó Ó Olha os trovão, gente Mas tá muito abafado Muito calor E o que se espera na primavera Olha, tá dando raio E o que se espera na primavera E no verão é isso, né Sol e chuva Mas tá, ó Ó Escuta Ó As andorinhas O povo do O povo mais antigo diz Quando as andorinhas estão voando baixo É tempestade, né Tô vendo as andorinhas voando baixo por aqui, ó Com vocês lá fora A tempestade, ó Então vamos esperar a chuva As andorinhas voando tudo baixo Vamos esperar a chuva, né, gente Outro dia Bom dia Mostrando as minhas suculentinhas, né E o canto do sabiá Ó Escuta, gente Ó Eu acho tão bonitinho Às vezes ele senta ali, ó Naquela árvore ali, ó E fica cantando Eu acho tão lindo ele cantando Tem gente que diz que Sabiá quando fica cantando Sei lá É ruim, não sei o que Eu não acho, não Acho bonitinho Ó Esse solzinho da manhã Aqui nas orquídeas, ó Na fala Depois da chuva Mateus Ele diz que tá esperando o homem do pão Ele diz que tá esperando o homem do pão Pra ele parar a moto Eita Eita Uma senhora que parece que tá passando o avião Que vai cair na nossa cabeça Olha só Olha o sol, gente Olha o sol, gente Ai, como Deus é bom Maravilhoso Ó Deu aquela chuvona Molhou as plantas Refrescou o ar Ainda choveu bastante Ainda choveu bastante De madrugada Molhou o pé de jaca Que tá cheio de jaca Olha só as jaquinhas Ó Será que eu já pensei em plantar uma orquídea nesse pé de jaca Deixar aí Pensei não Eu vou plantar Eu vou comprar uma orquídea Eu vou comprar um dendróbio Né E vou plantar nesse pé de jaca, gente Pra ver como é que vai Acho que ele vai gostar, né Eu acho que vai Porque o dendróbio Aquele que eu tenho aqui É plantado num topo de jaca E Ele amou No topo de jaca Achei divertido Felicenção Oi, gente Bom dia de novo Tô com a toalha na cabeça Tá vendo o cabelo? O Matheus tá lá, gente Prontinho Pra passar Pra lá que vir o homem do pão O homem do pão Acho que só vem em nove e meia Quase dez horas Ele tá lá Esperando Vamos tomar um café? Vira aqui Pra vocês verem Vou pegar a xícara Ele tá lá De prontinho Estão esperando o homem do pão Pra poder comprar o pão Pegar o leite Olha lá Minha filha não tá falando Vamos ficar de olho No homem do pão O tempo que esse homem vai vir Já era o tempo De ir lá embaixo Comprar pão Na nã Na padariazinha Da pão Né? Demora demais Vou comer Deixa eu ver bolacha Demais Os meninos ainda Tão dormindo Porque eles ficaram Ontem até tarde Tive um jogo de futebol Mas o pai disse Eu fui dormir Porque eu estou com muitas dores no pé Gente Meu pé Continua doendo muito Antes o meu esposo comprou um remédio Depois eu vou mostrar lá pra vocês Pra passar no pé Eu coloco a bolsa quente Aí passou Ele passou no meu pé Até que deu uma refrescada Porque ele é tipo gelol Né? Tipo aquele gelol Aí deu uma refrescada Nossa As formigas já estão Olha Acabei de fazer um café As formigas já estão aqui O café nem está doce ainda Essas formigas Só Jesus Vou esquentar meu leite ali Então A pessoa tem mesa lá Pra não sentar Não senta na mesa Nem pra jantar Nem pra almoçar Só senta lá na casa Não só fala Tá? E a gente O povo fala assim Ai quem não senta Nem mesa Não sei o que Imagina Na minha casa Não tinha mesa A gente sentava tudo No chão Na cama Nenhum virou bandinha Foi ver o traficante Ninguém virou nada Isso aí acho que é Pura besteira Porque tem gente que fala Ai quem não sentar na mesa Não tem indicação Claro que como Quando você Vai na casa de uma pessoa Você vai tomar café na mesa Ou almoçar na mesa Mas na minha casa não Na minha casa eu tomo café Na cozinha Eu queria que aqui Essa cozinha tivesse gente Uma mesa igual Aquelas de apartamento Sabe? Pequenininha Aquelas mesinhas Pequenininha Em breve Quem sabe Eu compro um ano Aí eu fico Tomando café aqui No balcão Foco um paninho de prato Matheus ainda está lá Esperando o tom Ali ó É roupa para dobrar É que A minha cama Está bagunçada ainda Minha irmã está escutando Será que vai Vai entrar aqui No meu vídeo Gente Vou fechar esse vídeo Espera aí Porque se não Ai Das direitos autorais No meu vídeo Então É isso aí Hum É tão bom Vamos olhar Essa bolachinha aqui Hum Hum Que bolachinha boa Hum A lana é muito doce Sabe? Aquela Deixa eu ver qual que é essa aqui Eu comprei ontem no mercado É da Panko Panko de leite Hum Vou terminar meu café aqui Depois eu volto Tá? Bom dia Eu ia gravar ele vindo lá do quarto Os cabelos todos alimpeados Oh meu Deus do céu Mamãe Olha que coisa lindinha Olha o bebê da mami Tô lindo Com os cabelos alimpeados Ele ontem gostei no futebol E agora acordou gura Não foi? Ah nenê Vai lá Vai sentar e esperar o café Música 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 Legenda Adriana Zanotto A pessoa foi guardar o leite na geladeira e olha só o que aconteceu Olha gente, caiu o leite dentro do negócio Só Jesus né? O leite caiu tudo em cima das verdurinhas que tinha aqui, dos legumes Não tinha muito não porque hoje é quinta-feira Eu fui na feira no sábado e já usei quase tudo Tinha beterraba, tomate, uma batata, tinha alface também O alface eu já tirei ali, coloquei ali Mas o alface estava na sacola gente Aí agora vou ter que tirar tudo do saco Vou lavar e deixar escorrer aqui nesse escorredor velhinho que eu tenho Já está até quebrado esse escorredor Eu tenho que comprar um outro escorredor, apesar que eu não lavo mais arroz Mas é sempre bom ter um escorredor né? Pra poder, se a gente quer escorrer alguma coisa Aí eu tenho que deixar aqui até eles secarem Senão apodrece né? Senão fica tudo podre Pra dar até, pra acabar essa semana Pra sábado já ir na feira mesmo Comprar mais legumes Mas tinha mais batata, tinha berinjela Eu já fiz quase tudo gente Porque eu sou uma pessoa que eu amo comer legumes, salada, sabe? Esse problema de não ter legumes pra... De comer legumes eu não tenho Porque eu amo comer essas coisas Então hoje eu já vou fazer uma saladinha de tomate Com uma beterraba Eu amo isso aqui ó, até puro ó Até descascar aqui ó Descascar isso aqui e comer puro eu como Então eu vou ter que lavar aqui o negócio da geladeira né? Olha quem gosta do sol Olha quem gosta do sol Quem que gosta do sol? Olha O que você fica procurando aí? Fala comigo Fala comigo Não, fala comigo Fala comigo Hoje ele não quer falar com a mãe Quem é que tá chegando aí? Quem é? Vitor Se era bala já era Era bala Moeda Sim Que custa Falar com a mãe Vem aqui custa Aqui ó Vem falar com a mãe Fala Deixa o like E se inscreve no canal da minha mãe Tchau Coisa linda E se inscreve no canal da minha mãe 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 Obrigado.